Essa é do verão, hein? É hit que fala Iago Buconi, samba a cana Sou fã dessa mina que vem aí agora Sou fã dessa mina que vem aí agora E ela acorda princesa, a tarde já tá cheirosa A noite tá toda linda, na madruga é poderosa E ela causa sem querer, e ela causa sem pensar Causa sem querer, causa sem pensar E ela não dá tiro, joga a mão, é bomba E ela é um estouro E ela não dá tiro, joga a mão, é bomba E ela é um estouro Oh, quando desce o bumbum e ela é um estouro Oh, quando desce o bumbum e ela é um estouro Oh, quando desce o bumbum e ela é um estouro Oh, quando desce o bumbum E a Google Buconi, samba a cana, cana Sou fã dessa mina que vem aí agora Sou fã dessa mina que vem aí agora E ela acorda princesa, a tarde já tá cheirosa A noite tá toda linda, na madruga é poderosa E ela causa sem querer, causa sem pensar E ela causa sem querer, causa sem pensar E ela não dá tiro, joga logo, é bomba E ela é um estouro E ela não dá tiro, joga logo, é bomba E ela é um estouro Oh, quando desce o bumbum e ela é um estouro E ela é um estouro Chama logo, balanço E ela é um estouro Quando desce o bumbum e ela é um estouro E essa é pra bater no paredão, hein? Que pipô! E ela é um estouro E ela é um estouro